Uma inspiração para o OM. Inspira. OM 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 A consciência do ar entrando e saindo pelo seu nariz. OM Seu nariz é a matéria que abriga o canal da respiração. OM Tome consciência dessa matéria de cartilagem do nariz. OM Observe o fluxo do prano no seu corpo. OM Tome consciência de como você sente o ar passando por dentro dessa estrutura do nariz. OM OM Consciência dos ossos da face que sustentam a base do nariz. OM 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 Consciência do tubo da traqueia. OM Onde esse ar passando. OM 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 Todas todas essas matéria são parte do prato do prato. OM 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 consciência sobre o seu pulmão. o seu pulmão, enquanto suporte para que haja o processo de respiração. SO SO OM CONSCIência sobre o fluxo de prano. SO OM Consciência sobre a base da sua coluna, encostamos no chão. Consciência do chão abaixo da base da sua coluna. Consciência do movimento descendente, estável, fixo. Estático. Proeminente no Pancha Mahabhuta Pratvi. Consciência sobre a base de sustentação da sua vida neste planeta. O sol, o chão, a terra. Naturalmente, intrinsecamente, estável, resistente ao movimento. Sol, o chão. Sol, o chão. Paga consciência para os seus ossos. O corpo humano, os ossos, expressam grandemente o princípio do Pancha Mahabhuta Pratvi. No seu sistema. Sol, o chão. Sol, o chão. Sol, a consciência sobre o fluxo do Pratvi. Sol, a consciência sobre toda a estrutura da sua coluna. Sol, a consciência sobre toda a estrutura da sua coluna. Sol, a consciência sobre a sua coluna. Sol, o chão. Sol, a consciência sobre a sua coluna. no solo em bumi dele engaia traz a sua consciência para a dimensão material da consciência Sol Am Permita o seu sistema se maravilhar com a capacidade de olfato, de cheiro que provém apenas desse princípio Sol Am Todo e qualquer olfato ocorre simplesmente devido à presença Quanto no hábito presby Consciência sobre o olfato Sol Am Sol Am Consciência sobre as suas unhas Sol Am Observe A característica O Gona De duro Que eu tenho Que expressa Uma importante característica Do Pratvi Pancha Am Am Sol Tudo aquilo que é duro é predominantemente Pro Daira Sol Am Am Sol Am Sol Am Sol Am Sol Sol Am Sobre a importância Do princípio de dureza Do princípio de dureza do princípio de dureza nas suas unhas Protegendo o seu corpo Am Sol Sol Am Am Sol Am 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 Consciência sobre o fluxo do prano e sobre os seus cabelos, sobre os seus pelos, cílios, sobrancelhos. Todos os seus pelos têm uma camada de proteção. Essa camada de proteção dos pelos é Pritvi. Pritvi separa uma parte de outra. Dá uma lembrada. Sol. 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 Traga a consciência sobre o seu fígado. O lado direito. O seu barrigo. O fígado é um órgão denso. Pesado. Denso. Pesado. Importantes atributos de Prudhvi, Sambra e Gura, fundamentalmente, Prudhvi nos transpeso. Sol, Aum, Sol, Aum. Observe o fluxo do plano no seu sistema diante desse princípio, desse atributo de pesado e denso. Sol, Aum. Sol, Aum. Agora deixe que a sua mente caminhe sobre um terreno. Pega consciência no seu pé, caminhando sobre esse terreno. Cada passo que a gente dá nesse planeta pode ser feito com uma irreverência ao Prudhvi. Abum e Dei. Sol, Aum. Sol, Aum. Sol, Aum. Deixe o seu caminhar para seguir com um pouco mais de reverência a essa grande terra, essa grande consciência, maravilhosa consciência, que sustenta, dá suporte ao processo de vida. Sol, Aum. Todo processo de vida recebe nutrientes a partir de Prudhvi. Sol, Aum. Seja grato por cada grão que você pôde machucar com seus dentes. Ajudar a trazer nutrientes para o seu corpo. Sol, Aum. 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 Sol, Sol, Aum. Tenso, pesado, firme, sol, 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 sol. Consciência sobre o fluxo do prano e por todas as fragrâncias deste planeta. Sejam elas agradáveis, sejam elas corretas. Morra o menos. Seja grato pela sua possibilidade olfativa. Sol, am. A cada fragrância, cada cheiro, um pouco da presença, dessa potência em nossas mentes. Sol. Om. 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 Am. 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 Reenche. Inspira. Inspira. Tomando consciência do fluxo do prana e relaxando todos os esforços. Inspiração para o monta. Om. Shanti. 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 Om. Om. Quer conhecer esse tema profundadamente? Venha fazer parte da nossa egrégora do Ashwina Ayurveda. Nossa sangra está de braços abertos para te receber e fazer com que nós possamos estudar cada vez mais profundamente o Ayurveda. Namastê. Aplausos. 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 Aplausos.